7 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento 2 colheres de sopa de fermento biológico instantâneo 1 colher de sopa de sal 2 colheres de sopa de açúcar 1 xícara de chá de óleo, óleo de cozinha, óleo de soja 1 xícara de chá de leite, leite integral 1 ovo inteiro Então pessoal, para fazer o nosso pão de forma Eu já acrescentei aqui as 7 xícaras de farinha de trigo Que corresponde a aproximadamente 840 a 900 gramas de farinha de trigo Ou seja, 7 xícaras de farinha de trigo 1 ovo inteiro 1 xícara de chá de óleo, óleo de soja 1 xícara de chá de óleo 1 xícara de chá de óleo corresponde a aproximadamente 120 gramas Ou 120 ml de óleo, tá? Se você quiser, você pode substituir essa 1 xícara de óleo Por 2 colheres de sopa de margarina Vamos acrescentar aqui 1 xícara de chá de leite 1 colher de sopa de sal 2 colheres de sopa de açúcar E as 2 colheres de sopa de fermento biológico instantâneo Todos os ingredientes estão aqui nessa panela Todos os ingredientes que nós vamos usar aqui para fazer o pão de forma Nós vamos misturar tudo isso, tá? Vamos misturar Você deve ir apertando, desfazendo aqui E integrando Os ingredientes um ao outro Então pessoal, dei uma ligeira mexida aqui nos ingredientes Chegou a hora de acrescentar a água Vou acrescentar 2 xícaras de água, tá bom? Duas xícaras de água Duas xícaras de chá de água E eu já posso continuar Misturando aqui os ingredientes Você deve misturar com paciência os ingredientes E desfazendo ele aqui Na água Ou seja, integrando ele na água Vamos fazer uma massa Massa de pão Pão de forma, não é mesmo? Vou acrescentar uma colher De sopa, de melhorador de farinha Sendo que é opcional, tá? Se você não tiver Não precisa não Mas o melhorador de farinha Ele dá Ele faz com que o pão Ele cresça e fique mais Mais fofinho, ok? Vou retirar o excesso aqui da minha mão Vou soltar Essa massa Ela fica bem pegajosa E vou deixar essa massa aqui descansar Vou cobrir E vou deixar ela descansar Até ela dobrar de tamanho Vamos então cobrir Vamos cobrir aqui a massa E deixar ela crescer Até que tenha dobrado de tamanho Para que possamos continuar a confecção do pão de forma 40 minutos depois E a massa já dobrou de tamanho Vou retirar ela aqui da vasilha E vou trabalhar essa massa Vou sovar ela E dividir As peças Vamos retirar aqui da Da panela então Depois desses 40 minutos Que ela descansa aqui Ela já não fica tão pegajosa Quanto Quando eu deixei aqui Para descansar Eu retiro Da panela Vou polvilhar aqui A bancada onde eu vou trabalhar a massa Vou polvilhar a farinha E vou Depositar A massa Vou sovar Vou sovar essa massa Por aproximadamente Uns 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 3 minutos Sovar Pessoal Nada mais é Do que você Cilindrar a massa Tá Se tivesse um cilindrozinho daquele Era a mesma coisa Passaria a massa Ali E ela vai ficando Mais sedosa Então nós vamos assim Sovar Por 3 ou 4 minutos Se a massa estiver pegando muito Você volta a polvilhar Uma quantidade de farinha Na bancada Que a massa não pode estar agarrando Não é Então pessoal No máximo 3 minutos Que você vai Sovar essa massa Aqui Acabando de sovar A massa O que nós vamos fazer Nós vamos Dividir essa massa Em duas partes iguais Duas partes iguais Se você sentir Que uma está maior Do que a outra Você balanceia Tira um pedaço Para o lado Coloca no outro E vamos Fazer aqui Duas bolas Tá Essas massas Vamos abrir Vamos abrir as peças Com o auxílio das mãos Você vai abrir Ao máximo que você puder Sem rasgar a massa Tá Ó Vamos abrindo então Aqui a massa Se você tiver rolo E quiser abrir Com o rolo Pode também Tá Acho que não há necessidade Então vou abrindo Com a mão mesmo Feito isso Nós vamos Enrolar Vamos enrolar Aqui essa massa Abrimos Vamos enrolar Você enrola E dá uma puxadinha Enrola E dá uma puxadinha Sem rasgar Se você sentir Que não colou Aqui É por conta Da farinha Que nós vamos Colocando na bancada Não é Então você Molha A pontinha Dos dedos E passa Aqui E cola Fechando Fechando Aqui O pão Nós vamos Precisar De formas Untadas E enfarinhadas Então Então nós vamos Ponhar Aqui o pão Nós trabalhamos E vamos Depositar Aqui dentro Da forma Eu já já Falo a medida Da forma Para vocês É medida Mesmo De pão De forma Desses que você Compra No supermercado Mas eu vou Falar a medida Para vocês Da forma Vamos trabalhar Então o outro pão Que são duas peças Vamos voltar E abrir A outra peça O tempo De descanso Dessa massa Que eu deixei Ela descansando Antes de trabalhar Antes de voltar A trabalhar Levou 40 minutos Para a massa Dobrar de tamanho Eu trabalhei Agora Estou trabalhando Agora Os pães E em seguida Ao Ao colocar Ela nas formas Eu vou deixar Ela descansar De novo Agora já Para chegar Ao ponto De crescer Que é Para ela Ir Para o forno Você deve Abrir bem A massa Mas sem Machucar A massa Sem machucar Que eu digo Porque ela cria Tipo uma pele Aqui por cima Você não deve Arrebentar A massa Não Feito isso Você vai Enrolar Puxa De leve Enrola Puxa De leve Que é para a gente Criar uma certa Pressão Aqui No pão Vou molhar Molho aqui Molho aqui A pontinha E assim Vai grudar O fundo Porque essa aqui É a parte Do fundo A parte Onde termina A marra É a parte Do fundo E vou Colocar Aqui Na forma Se ele ficou Mais comprido Você Puxa ele um pouquinho Ajeita ele ali E vamos deixar Então Descansar Essa massa Até ela Dobrar de tamanho Ou seja Até ela preencher Toda a forma Tá bom Gente Vamos então Botar o pão Na estufa Se você tiver estufa Você bota na estufa Eu coloco aqui no forno No forno mesmo O forno está apagado Então Eu coloco ele aqui E espero ele crescer Para que depois Eu venha A depositar novamente No forno Para assar Vamos então Deixar Dobrar de tamanho Então pessoal 50 minutos depois E os pães Eles já dobraram De tamanho Eles quase que chegaram Ao A altura Aqui da forma Não é? Eu vou Borrifar Água gelada Sobre a massa Porque É essa água gelada Que Quando ele entrar No forno Vai dar um vapor E vai ajudar No processo De assar Aqui o pão Você não deve Deixar Crescer Mais do que isso Não tá gente Porque o pão Ele tem um limite De fermentação Passando Daquele limite Ele vai começar A riar Então O máximo De altura É esse mesmo Para essa quantidade De massa Que foi colocada Aqui na forma Chegando quase que Na altura Da forma Tá bom Para ir para o forno Eu vou Colocar no forno A 200 graus Forno a 200 graus E vou Esperar A assar Que vai levar Mais ou menos Uns 30 A 40 minutos Num forno A 200 graus Então 35 minutos De forno No forno A 200 graus Nós já vamos Retirar Aqui Os pães Vamos Pincelar Margarina Para dar um brilho Aqui em cima Do pão Do pão Eu vou Deixar Esfriar Um pouquinho Para que eu possa Desenformar Esses pais Os pais De forma Porque Não pode Deixar Ele toda A vida Esfriando Aqui dentro Da forma Não Que é para não Criar Umidade No pão Vamos Deixar Ele esfriar Um pouquinho Retirar Da forma E depois Deixar Esfriar Eles Totalmente A medida Da forma Eu já Falo Para vocês Tá pessoal Não esqueci Não Então pessoal Vamos desenformar Aqui o pão De forma E vamos Deixar Eles Esfriarem Não é bom Que eles Esfriem Aqui dentro Da forma Não A medida Da forma É 28 De comprimento 11 De largura Por 7 De altura Tá bom Já podemos Então Depois que Esfriar O pão Podemos cortar Se você Quiser Guardar Ele em saco Plástico Você tem Que esperar Ele secar Ele esfriar Tá bom Esfriar Completamente Pode ver Que ele está Seco Por dentro Tá bem assado Repetindo Se você Quiser Guardar Em saco Plástico Espere Ele esfriar Completamente Porque Se não Se você Colocar Ele no saco Plástico Ele ainda Quente O que vai Acontecer É Vai Acontecer É que O vapor Então Ele vai Morfar O pão Espera Esfriar E depois Você Ensaca Ok Então Gente Tá aí A receita De pão De forma De forma Caseiro Uma receita Muito fácil Tá E se você Quiser Que ele Cresça Um pouco Mais É só Você Esperar Ele crescer Um pouco Mais Pra depois Colocar No forno Ok E se você Quiser um pão Ainda maior Você Ao invés De sete Xícaras De farinha Você pode Colocar Também Um quilo De farinha Tá bom Um quilo De farinha Dentro daquelas Medidas Que eu Expliquei Desde o Início Aqui Da receita Até uma próxima Receita Gente Abraços E muito Obrigado Tchau